Jogo do ano, muito? Pena que é tudo brigado e ruim Eu não consigo expressar a frustração que eu tô sentindo É, então A gente também botou muita fé que ia ser, né? Pô, no Play 2 é, porque aqui não é, mano Ah, velho, que horrível Vamos pro mundo, vai fazer pelo menos isso aí Vamos Aí a gente vai pra Mustafara e resolve isso lá Resolve isso lá é muito bom Calma aí O que tem a sensação de que você vai acabar me matando? Porque eu vou E é agora Calma, 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 vai pra lá Calma, o que foi? Não, vou contar Ah, tá Um, dois Qual cara já querendo remessar sobre mim? Três Caralho Pega O pai é muito defensivo Eu sou Kevin Garnet do jogo de Star Wars Tá, porra Caralho, morri Oh, yeah Nossa, é rápido, hein? Vamos mais um Calma aí, calma aí Não, agora a gente vai mais pra lá, ó A gente vem pra cá Vamos fazer as fases, pô Cadê? Cadê você? Ah, tá O corredor agora Vai, um, dois, três e vai Então você é pilantra, então Você é pilantra, você começou a fazer isso Ó, tô sentindo que a defesa é muito forte nesse jogo Não tem nenhum golpe pra quebrar a defesa? Eu sei lá Cadê você? Aqui Ah, caralho Uai, não A força é muito roubada É mesmo Ah, fita que desgraçada Me já chocou uma Um arremesso de força, velho Um Acabou, Anakin Um, dois, três e vai Eu estou em terreno firme IAAA Nossa Caralho, fui onado Eu falei Aqui é o último lugar? Que tem? Melhor que a batalha que tem no modo história Tô falando, velho Se fosse pra gente jogar, tipo Se fosse pra gente jogar Contra No modo história Ia ser legal Tipo, se a gente tivesse uma barra Nós dois tivessem barra de vida de bosta, tá ligado? Chum, vem cá Como é que você tá subindo aí? Não sei Não, não Eu encontrei Ih, aqui, aqui Aqui já não dá mais Deixa pra lá Não, a gente luta aqui nas escadinhas Da porra Acabou, Biwan Eu tô na escadinha firme Não vai Fica aí Calma aí Se fosse Nossa Sem força, hein Tá, sem força Ganhei Nossa, não Aqui é muito ruim Não dá Não dá Não dá certo Falei que não ia dar certo Cai de novo Vamos aqui Vamos mais uma Aquela lá foi muito rápida Ah, que você foi ao lado É Três, dois, um E vai Vem, então Anakin, não tem que acabar assim O cara virou O cara virou o próprio Biwan já Caramba, não sei o que eu tô fazendo Tá perdendo Peraí, mano Ih, mano Morreu Caralho Top 2 batalha Esses animes Sabe o que a gente pode fazer? Eu posso pegar o Grimus também Agora que eu tenho Tá difícil aí? Aqui tá, impossível Vamos De novo Mais um Tá 2x2, hein Desempate 3, 2, 1 E vai Eita, porra Nossa Ah, eu virei de cota Nossa, muito bom Que merda Cara, pelo menos a defesa não é Você tem que estar de frente pro golpe É, a defesa não é Muito foda Calma, vou pegar o Grimus agora Beleza Eu vou pegar o Vader, ó Darth Vader contra o Darth Maul E assim, a puta do maluco, hein E aí Vai Vou pegar ele do Pony Wars Ele é muito mais legal Não valeu, o Biwan Não tá no modo Prime É foda Bora, hein Mas o Obiwan ganhou, pô Bora, hein 3, 2, 1, vai Bora 3, 2, 1, vai 3, 2, 1, vai 3, 2, 1, vai Ai, tô de batata Meu Deus Não tente Não tente Ih, tá difícil aqui, hein Essa luta tá boa Nossa Meu Deus, onde eu tô? Nossa, a câmera buga muito Buga demais Pera aí Ai Nossa A Grace vem no final Não posso falhar de novo Ai, caralho O Darth Vader foi destroçado Caralho A minha capa, garoto A capa dele é muito pica Ela boa Calma aí, deixa eu pegar o Prius O Prius é mais legal, eu acho Tá, mano Será que dá pra pegar todos Ixi Bora, Shun Bora Ai, que filho da puta Bora, pô Ih, calma Eu não me... Ixi, eu não me defendo Calma aí Ai, tiro Oi Cê dá tiro Vai, 1, 2, 3, vai Caralho, Shun General Graves é uma bota, hein Ai, eu achei que ia ser tão... Vamos de novo Vem que sabe agora, desgraçado 1, 2, 3 e vai É isso Não tem como ser mais... Mais... Do que isso Eu não me... Eu não me defendo Como é? Dá tiro Para, Shun Isso aí é muito forte Mas só de sacanagem É de sacanagem Ai Não, no controle é muito ruim Não, no controle é muito ruim Ah, não, não tem como Esse bicho é muito ruim Não se defende Não faz nada, hein, caralho Deixa eu ver Cadê o Darth Smoker Que a gente tinha pedido aí Pô, velho Tacar aquele bagulho em você Foi muito genial, mano Genial, cacete Mata o hitkill O bagulho te explodiu Vamos Bora 3, 2, 1, vai 3, 2, 1, vai Desgraçado Nossa Morri O que você fez? Eu taquei o sabre Você veio igual um doente Vai 3, 2, 1 e vai Filho da puta Ô, ô, o sabre Tacou sozinho Que churro O cara já tem 4 sabres Então, ainda quer que defenda Uai, usa 2 para defender E 2 para atacar Não tá bom? Aí eu tava fudindo É tão difícil Pra ser inteligente A luta aqui tá boa Ninguém acerta ninguém A luta aqui tá boa Ninguém acerta ninguém Nossa, viadou Tem que subir, calma Tem que ficar em terreno firme Acabou o Darth Maul Numa realidade paralela Mas foi a melhor luta até agora É verdade Aí nesse lugar aqui pra lutar é muito ruim Porque tem esses bagulho pra cair Foi jogado no abismo igual no filme Vamos pra o planeta Mano, nós estamos tirando suco de pedra aqui Tá maluco Caralho, você fala como se o jogo fosse horrível Não, mas é que a gente não tá fazendo nada que o jogo oferece A gente tá criando nossa própria brisa Mas o jogo oferece isso, pô Tem uns personagens aí pra nós Mas eu acho que o jogo poderia oferecer um X1 mais maneiro Tipo de boss, né Que você tem como travar o sabre no cara É, eu acho que ia ser muito bom É, ia ser muito mais legal, meu No próximo LEGO Star Wars eles pensam nisso Será? Vamos? Vamos Um, dois, três, vai Nossa! Ah, quem é isso? Os bagulhos do cara matam hitkill Você não entende que a força é muito poderosa Não dá porra, nem ver que a gente bateu Ai, filho da puta Se fosse seu, ia ter hitkill Ah, para de ser chora Ah, viado, que bagulho mentiroso Calma, fica parado Deixa eu ver o negócio Não faz bem parte das minhas habilidades Sinto muito Calma aí, espera recuperar a vida Ué, por que o meu não mata hitkill? Quando tá mirando Não, é porque ele me pegou Ida, parada e volta Deu três hits, tá ligado? Entendi Bora Um, dois, três Cadê tu? Engraçado Nossa, oh, ia ser muito mais Ia ser muito melhor Se tivesse como mirar, viado Sabe o que seria bom mesmo? Ter como travar a mira Então Ah, foi isso que você quis dizer É, eu acho que eu não Acho que eu não me expressei O merda Você caindo todo duro pra trás Bom, pelo menos tá três a um Tome Eu ia fazer a mesma coisa 3, 2, 1 Esse bagulho de pratinha eu não tenho como defender Eu quero trocar de personagens, não quero mais jogar de maneira formal O ruim é que só muda em fim, né? É Será que o chute de combate muda? Eu não sei Não prestei atenção Eu acho que não Mas não deve mudar muito Estamos aqui Vamos começar Vamos começar Ah, começar Ponte duco Ele fica amarelo É velho contra velho aqui, rapá Bora 3, 2, 1 Vai Acabou, Obi-Wan velho Este velho Jedi voltou E está mais poderoso do que você pode imaginar 3, 2, 1 Vai O Obi-Wan se achando muito Ah, previsível Ué, você não está defendendo Ele está porra Tem o saio da força Morreu Como você fez isso? Eu fiz aquele golpe Você vai para cima e vai para baixo Só que ele é muito diferenciado Não tem nenhum look Skywalker aqui, não? Acho que tem o primeiro O problema é que o primeiro não vai estar Oh, caralho O primeiro não vai estar com Sabre de luz, né? Aqui, ó Luke Skywalker clássico Não, esse aí não Não usa sabre Aqui, ó É isso Nossa última batalha Calma aí, então Pelo meu tamanho Não me julgue Vamos A bengalinha também Calma aí Deixa eu pegar Em séria dele Ué, é muito bom O Obi-Wan sacando Sabre de luz, mano O Obi-Wan não Mestre Yoda Ah, aqui, ó Nossa, custou 200 mil E eu não tenho 200 mil agora Então vai ser ele mesmo Hein? Se liga, meu mestre Yoda Sacando, tá muito luz Caralho, tem o molho Calma Calma, eu posso tacar Calma, deixa eu ver um negócio aqui Antes da gente começar Não, parece que eu não taco Um raio Bora Vamos Um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Nossa Ah! Hahahahahaha! E aí, já teve uma hora! Oi? Essa aqui foi a mais legal, eu acho Tá porra, ui? Engraçado Soltei, eu soltei o batu Ah tá, eu tava indo me esconder Esse aqui parece que não tem força Um, dois, três e vai Errou Acontece, né, fazer o quê? Mano, a gente dá muito dano, cara Dois na um Ganhou O, o GOAT Os velho Ih, ele usa força Como que eu tato raio? Eu queria atacar raio Ah, o lado sombrio sempre vence Ah, o lado sombrio sempre vence Hahahaha 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 Savage Oprys Massage Oprys Hahahaha É isso, né Caralho, sou muito forte, velho Muito diferenciado Hahahaha Muito diferenciado Agora só falta uma coisa, Gabs Hum X1 de armas Ah não, sai fora Então por quê? O cara joga jogo de tiro aí faz 300 anos Mas esse jogo aqui não é igual a um jogo de tiro Hahahaha Não, mas você vai ser muito chato Bora Deixa de ser medroso Não sou medroso, é chato Bora então Qual é a sua personagem? Ó, você viu o... Calma, calma, cara Você morreu também Empatamos Hahahaha Ah, beleza A força ainda está comigo Hahahaha O Gabriel pegou só o... O melhor atirador da... Da história Hahahaha Da história? Hahahaha Não Vamos? Vamos! 3... 2... 1... Enfim 2... 1... 2... 2... 2... 3... 2... 2... Pô, é bem cena de filme mesmo, mas Tá igual no filme, ninguém é sério Nossa, igualzinho Morreu? Meu Deus, você é muito Demorado Bora? Um, dois, três e vai Uh, uh Ih, caralho, o chão tá na opressiva agora Mas não tem nenhum becozinho Toma headshot, seu otário Bora aí Um, dois, três e vai Foi mal parceiro Sem chance Ah, então você quer camperar então Não Ai, nossa, é muito ruim, viado Acho que o O jeito mesmo é você ir pra cima do cara com tudo e torcer pra dar certo Pô, mas na que eu fui pra cima eu perdi Nessas aqui eu ganhei Então, porque você foi pra cima Ai eu fiquei de coisa Antes eu tava indo pra cima Justo Justo Tá valendo já que eu vou gravar Essa Essa tá atirando Ah A arma é muito perigosa Meu Deus Ah Ah Nossa É muito ruim já De mirar Os outros andando é muito pior GG né Por hoje deu já É isso Ganhei caralho Tchau 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 Tchau